Eu encontrei a minha alma gêmea E por isso vou declarar o meu amor É você o grande amor da minha vida E eu anseio por ter você somente pra mim Durante todos os dias Dia após dia Desejo ter você perto de mim a todo momento meu amor Apertando você em meus braços Para jamais soltá-la A minha ambição é ser feliz lutando todos os dias Por sua felicidade Desejo ser o seu sorriso mais vibrante Fazendo com que suas lágrimas Sejam apenas de alegria Quero dormir e acordar ao seu lado Planejar e realizar sonhos ao seu lado Eu anseio por amá-la hoje Amanhã E para sempre Pois mesmo se tudo desaparecer Meu amor por você jamais desaparecerá Quando eu mais precisava de alguém Você apareceu Não nos conhecíamos Não tínhamos conhecimento um do outro E mesmo assim Quando nossos olhos se cruzaram Nossos corações foram invadidos pela afinidade Atração física, claro E pelo carinho Naquele momento senti que minha busca pela felicidade Tinha chegado ao fim Finalmente te encontrei Hoje presencio um momento realmente singular Compreendendo que amar vale a pena E que a vida pode ser verdadeiramente repleta de felicidade Quero aproveitar esse sentimento lindo Ter a convicção de que fomos feitos um para o outro Porque de tudo que descobri ao seu lado O que mais me enche de alegria e realização É a possibilidade de compartilhar com você Parte de mim E de tudo o que eu sinto Juntos Buscamos por um caminho a seguir Acreditando que tudo na vida fará sentido E isso é maravilhoso E de uma coisa você pode ter certeza Em todas as situações Em todos os momentos Estarei sempre ao seu lado Sabe por quê? Porque te amo muito meu amor Cada pessoa tem uma missão especial aqui nesse mundo Não podemos saber qual é a nossa Apenas as cumprirmos Mas sinto que fui enviado aqui Para uma missão especial Que é tornar você A mulher mais feliz Ter você em minha vida Me faz sentir que possuo O tesouro mais valioso do mundo Nas mãos Você é a única mulher Capaz de me trazer sorrisos Mesmo quando a tristeza invade meu rosto Eu quero que você seja apenas minha Todos os dias A cada momento Quero você perto de mim Segurá-la em meus braços Bem apertado Para nunca mais soltar Você aceita? Você aceita? Quero lutar todos os dias Para garantir sua felicidade E ser o seu melhor sorriso Com lágrimas apenas de alegria Meu bem Quero dormir e acordar com você ao meu lado Fazer planos E realizar sonhos juntos Eu quero amar você hoje, amanhã E para sempre Porque mesmo que tudo mude Meu amor por você nunca vai desaparecer Você apareceu na minha vida Quando eu mais precisava de alguém Não nos conhecíamos antes Mas nosso amor cresceu instantaneamente Quando nossos olhos se encontraram Sinto que finalmente encontrei a felicidade Que tanto procurava Eu estou vivendo um momento único E descobrindo que amar é algo valioso E pode ser uma fonte de felicidade Quero viver esse amor E ter a certeza de que somos feitos um para o outro Quero compartilhar parte de mim Tudo que sinto com você Tudo isso Me faz mais feliz Juntos, meu bem Estamos procurando o caminho a seguir E acreditamos que tudo será incrível Mas tenha certeza Em todos os momentos Eu estarei sempre ao seu lado Pois te amo muito Então minha vida Então minha vida A minha missão na terra É fazer de você feliz Muito feliz Quero que você Me cubra ainda mais de felicidade E encha minha vida De amor e paixão E que me tenha pertinho do teu peito Como um amor lindo Que é tudo para mim E é necessário Para nossa vida Você é mais do que um amor É um anjo ao meu lado Não posso expressar com palavras O quanto te amo Mas mesmo as palavras mais belas Não poderiam descrever A beleza do meu amor por você O amor me trouxe até você Para te fazer feliz Mas você me deu um oceano de felicidade Com seu amor Acima do tempo e das estações Com todas as minhas forças Eu digo que te amo Sim, meu amor Eu amo você Nosso amor Ultrapassa as barreiras do pensamento E é visível em cada ação que realizamos Em cada gesto Eu me sinto feliz por isso E vejo que você também se sente feliz A felicidade é isso Pequenos momentos Pequenas atitudes A certeza da parceria Da complexidade Do carinho E da afetuosidade Sabemos que um existe para o outro Em todos os momentos Esse é o sentimento mais lindo Que alguém pode sentir O desejo de estarmos juntos De planejar a vida E de realizar coisas simples Porém repletas de amor Confesso que eu gostaria Que cada dia tivesse 25 horas Só para poder desfrutar ainda mais De tudo aquilo que venho desfrutando ao seu lado É maravilhoso estar com você Ouvir sua voz E apreciar esse olhar E apreciar esse olhar Tão especial E único Somos duas metades Que se completam Que se abraçam E se amam E que ficarão unidas 25 horas por dia E se Deus quiser Para sempre É você É você A minha alma gêmea Te amo muito Gostou desta declaração de amor? Te fiz do fundo do meu coração Espero que você retribua meu bem Com um joinha Conferindo sua inscrição Em nosso canal Compartilhando Desse sentimento Lindo E maravilhoso Nos comentários Um beijo Cheio de amor Do seu mineirinho Apaixonado Seu mineiro Quando a noite Gets too dark E eu vou ficar com você Quando você não pode Lirar suas mãos Eu vou ficar com você E eu vou ficar com você